Aleluia! Então, Isaías capítulo 9, versículo 1 ao versículo 6, a gente vai fazer a leitura, logo depois a gente ora. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o julgo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Versículo 6 E é o mais importante para hoje de noite. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos, curvar a nossa fronte. Jesus, fala conosco nessa noite, abre a nossa mente, ajuda o teu filho com tranquilidade, clareza, e que teu espírito utilize o teu texto, a tua sagrada escritura, também tudo que for falado ou pensado, que seja levado em direção a ti, Jesus. Por isso eu oro no teu nome, pedindo que todo pensamento seja levado cativo, Senhor. E qualquer obstáculo a entender a tua palavra, seja removido agora, de tal forma, Senhor, se há coração sem fé, que o Senhor produza fé agora, Deus, no momento que pregamos a palavra. Se a gente em dúvida que o Senhor possa trazer o firme passo para tomar cada decisão da vida. Nós te agradecemos por haver amado e nos dado o teu filho, Jesus. Por isso pedimos com a tua cobertura do teu sangue, do sangue do teu filho, sobre nós, sobre essa palavra, sobre esse momento. Amém Amados, esse é um dos textos mais lindos. Isaías profetiza e ele antecipa aqui o nascimento de Jesus e a natureza do seu filho. Recentemente, aqui na igreja, a gente teve a oportunidade de acompanhar, por exemplo, o nascimento de Pietro, que é o filho de Jelcio e Renata. Como foi parto normal, a gente acaba acompanhando mais tempo, fica aguardando o anúncio do nascimento da criança. E assim foram algumas horas e de repente, graças à internet, ao WhatsApp, tinha a foto do bebê e a mensagem de que havia nascido o Pietro. Mas no caso de Jesus, é o único que o nascimento foi anunciado antes da criança vir da Terra. Pela primeira vez na história e talvez nunca mais, um bebê era anunciado antes de haver nascido. E é através da boca do profeta Isaías que diz Por que um menino nos nasceu? Um filho nos foi dado. Milhares de anos antes do nascimento de Jesus. Talvez Isaías, sem saber aqui, estava declarando duas coisas tão importantes a respeito de Jesus. Tanto a sua natureza, o menino nos nasceu tanto também com a sua característica divina. Um filho nos foi dado. Antecipando aqui uma coisa que talvez deva marcar nosso coração. Que Jesus era perfeitamente Deus, mas Jesus também era perfeitamente homem. Como é que Rafael explicaria isso? Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, o filho de Deus, Jesus Cristo, assumiu a forma humana e nesta forma humana sofreu as consequências do nosso pecado. Então, desta forma, Isaías já estava dizendo um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. E o texto continua e se enquadro presentes a respeito do nascimento de Jesus. Eu até estava pensando que quando uma criança nasce, quem visita leva uma lembrança. Mas até nisso Jesus é diferenciado. Ele nasce, apesar de termos os presentes dos reis magos, no nascimento de Jesus, quem traz o presente é o próprio bebê, é o próprio recém-nascido. E quatro coisas Ele traz para a gente e é isso que eu quero pensar rapidamente com vocês. A primeira é que diz a respeito de Jesus que Ele é maravilhoso conselheiro. A segunda coisa diz que Ele é Deus forte ou Deus poderoso. e a outra terceira coisa diz que Ele é Pai eterno ou Pai da eternidade. E por último, príncipe da paz. O primeiro nome dado a Jesus é maravilhoso conselheiro. Eu estava pensando comigo e assim, quem não gostaria de ter os melhores conselhos para tomar as melhores decisões da sua vida? Quantas etapas erradas e decisões erradas seriam evitadas se naquele momento de decisão tivéssemos tido um bom conselheiro? Alguém que pudesse nos dizer a verdade mas dizê-la com amor e que nos convencesse do caminho talvez errado que tomaríamos. Então, imaginar, por exemplo, em decisões financeiras. Algumas decisões financeiras não se resolvem do dia para a noite e às vezes leva-se anos e você fica remoendo aquela decisão errada. Algumas outras decisões talvez até familiar é talvez sem volta mas em algumas outras decisões que a gente precisa de sabedoria, irmãos, é discernimento talvez sabedoria espiritual. Que o mundo carece de bons conselheiros isso é um fato mas o que o mundo de fato sente vazio é pessoas ou é um conselho espiritual que não vai resolver só a parte prática mas vai falar de um mundo que está além da sua visão e vai ensinar a caminhar em um lugar que talvez não seja comum para aquela pessoa. Então, a palavra diz que Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Você pode vir nessa noite e ter uma excelente educação talvez tenha um excelente background uma excelente formação superior mas quando você se deparou com estas perguntas nem todo o estudo da sua vida foi capaz sequer de trazer respostas e eu trago algumas dessas perguntas que diz assim quem eu sou? Por que estou aqui? Existe algum significado para minha vida? Existe alguma coisa além dessa vida? Existe ou há um Deus? Existe alguma coisa para a qual eu fui feito? Que eu fui projetado? Que eu fui desenhado para fazer isto? E essas são perguntas que todos 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 acabamos enfrentando alguma vez na vida. Independente do seu estudo ou formação não é tão simples ter essas respostas fora da revelação de Deus sem Deus eu diria até mais que questões como essas são caminhos sem fim mas em Cristo Jesus como diz as escrituras está toda a plenitude da sabedoria então aqueles que necessitam o que 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 está em João capítulo 14 que diz a respeito de Jesus falando você não me conhece Felipe mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo e ele diz o seguinte quem me vê vê o pai como você pode dizer mostra nós o pai em Jesus nós não só descobrimos essas respostas para nossa vida mas principalmente irmãos nós descobrimos quem é Deus então se você deseja saber como Deus é com quem ele se parece a resposta é simples o Senhor já foi nos dado é como Jesus quem deseja conhecer a Deus precisa antes de mais nada conhecer a Jesus e é conhecendo a Jesus que nós passamos a conhecer a Deus e digo mais irmãos e é através de Jesus que também nós descobrimos não só a respeito de Deus mas a respeito de nós mesmos nós percebemos como somos pecadores quando olhamos para Jesus e vemos a sua santidade nós percebemos quando tem algo errado em nossa vida quando olhamos para Jesus e vemos um perfeito amor então em Jesus não só descobrimos quem é Deus mas quem nós somos e também descobrimos o quanto somos amados por Deus através de Jesus porque Deus não considerando nada enviou o seu filho como propiciação ou como aquele que deveria morrer por mim e por você para que nós pudéssemos conhecer a ele e o seu amor então Deus envia o seu filho Jesus então em Jesus Cristo nós descobrimos como sermos pecadores e ao mesmo tempo como somos valiosos para Deus a pergunta eu tenho algum propósito em minha vida talvez você chegue essa noite com um vazio existencial muito grande perguntas que não respondem talvez uma depressão que está ao seu redor você vai trabalhar amanhã sem sentido de trabalho ou sem sentido para queira acordar amanhã e nada da sua vida tem cor tudo para você é preto e branco e não é poucas as vezes que você está aqui e você pensou até em tirar sua própria vida mas eu digo para você que em Deus nós temos um propósito de vida a primeira coisa que Jesus diz para mim e também diz para você que ele te chama para fazer parte da família dele e para ser um dos discípulos então a meta de qualquer o alvo de qualquer pessoa nesta igreja que conhece era Jesus é qual irmão se não prosseguir conhecer a Jesus e ser cada dia um discípulo mais parecido com ele e mais uma coisa Jesus faz ele diz assim farei de ti pescadores de homens eu vou traduzir para a nossa linguagem hoje dizer assim eu farei de você um embaixador do meu reino eu farei de você um proclamador das virtudes e daquilo que eu sou capaz de fazer na vida daquela pessoa que é capaz de se entregar a mim ao meu amor e ao meu cuidado então você será um verdadeiro arauto de Deus para a sociedade então é isso que Deus deseja fazer de você uma testemunha do que ele pode fazer através de um homem pecador que se reconhece dependente dele Jesus também é a nossa fonte divina a nossa fonte de sabedoria espiritual e eu me lembro daquela passagem talvez uma das mais triste para os discípulos e ao mesmo tempo alegre que Jesus avisa que depois de ressuscitar que haveria de partir mas que não deixaria os ófão ou sem ajuda ou sem um conselheiro ou sem um consolador e ele envia a pessoa mais perfeita e maravilhosa de todas o Espírito Santo que em grego para cletos mas também traduzido como um advogado ou também aquele que está junto de nós nos intercedendo por nós de tal forma que Jesus sobe ao céu com todo o seu maravilhoso conselho e nos manda o seu Espírito Santo e diz o texto mandarei não é um consolador mandarei outro consolador e esse consolador é o Espírito Santo Jesus quando estava na terra nos ajudou e agora que ele retornou ao Pai ele envia o Espírito Santo e eu só tenho que agradecer a Deus porque o Espírito Santo tem nos ajudado a permanecer na fé a tomar decisões que agradam a Deus a vencermos aquele momento como diz o versículo de Salmo 23 que eu li que a gente atravessa aquele vale da sombra da morte e lá o Espírito Santo está intercedendo ao nosso favor está lutando ao nosso favor eu me lembro de uma pessoa que está aqui que se converteu entregou a vida a Jesus mas eu passei dois anos orando por ela chorando por ela intercedendo por ela e falava Senhor até quando me ajuda preciso e hoje essa pessoa está aqui na igreja um discípulo fiel dedicado ao Senhor e eu digo pra vocês quem faz o pecador se arrepender não são os outros pecadores é o Espírito Santo de Deus ele que faz isso conosco e diz mais em Tiago capítulo 1 versículo 4 e 5 que diz que algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida nós que amamos Jesus com toda a nossa alma com todo o nosso corpo com todo o nosso espírito sabemos uma das regras mais simples hermenêutica na leitura da Bíblia que toda ela entendemos assim que a chave para entender as escrituras a gente chama de chave hermenêutica é Jesus de tal forma que alguém que ler com Jesus a Bíblia vai perceber que provérbios todo ele não fala só de uma sabedoria humana mas fala de uma sabedoria divina e Jesus é esta sabedoria e a todos aquele que pede o Senhor dá todo aquele que pede o Senhor dá a segunda coisa que Jesus é para nós é Deus forte o segundo presente ou nome de Jesus Deus forte quando pensamos em força pensamos em posição pensamos talvez em Donald Trump agora um dos homens mais poderosos assumindo a presidência da maior uma das maiores potências mundiais também pensamos em política também pensamos em dinheiro tudo isso para a gente é poder ou talvez até pensamos na falta de poder você olha para o mundo e percebe que nada que você faz causa algum impacto de diferença nesse mundo então percebemos também a falta de poder em provocar mudança neste mundo recentemente eu vi uma pessoa falando que ia voltar nulo porque não adiantava voltar em ninguém porque nada mudaria então ela se percebia incapaz de fazer ou realizar ou que seus atos significavam algum tipo de mudança para essa pessoa mas a questão meus irmãos é que Deus é forte Deus é todo poderoso o fato é que Jesus Cristo é o nosso Deus forte Jesus é o nosso Deus forte e se Deus nos deu Jesus então nos mostra que todo o poder que precisamos para mudar este mundo já está em nós através do seu filho Jesus através de Jesus Cristo uma igreja sem letrados sem homens e mulheres eruditos foram capaz de vencer talvez um dos maiores impérios que já existiam e sabe como irmãos? no poder do Espírito Santo se viu analfabetos não conhecedores nem sabiam ler sequer mudar para sempre a sociedade mas não só do seu tempo mas para sempre o mundo nunca mais seria o mesmo depois da vida daqueles discípulos que se entregaram totalmente a Jesus por isso eu quero trazer aqui o cântico de Maria que está em Lucas capítulo 1 46 a 55 a gente chama isso de manig eita palavra difícil mas vou traduzir e dizer assim é uma manifestação uma exaltação a tudo que Deus é e diz assim minha alma ele realizou ele realizou poderosos feitos com seu braço dispersou os que são soberbos nos mais íntimos do coração derrubou o governante dos seus tronos mas exaltou os humildes encheu de coisas boas os famintos mas despediu de mãos vazias os ricos ajudou seus servos Israel lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre como dissera aos nossos antepassados o nosso Deus é um Deus forte que significa aquele Deus que retirou o povo do Egito o mesmo Deus que fez aquele povo se alimentar no maná no deserto também proteger o seu povo ano a ano também foi o Deus que trouxe a terra prometida e levou aqueles homens a esta terra prometida e irmãos é o mesmo Deus hoje aquele mesmo Deus que operou aqueles milagres no passado não mudou nada os problemas mudaram não somos mais Israel não temos que lidar mais com essas questões mas continuamos tendo que enfrentar vários problemas e a palavra de Deus nos mostra que o Deus de Israel o Deus de Maria também é o nosso Deus e o que ele fez por os outros também fará por nós seu povo e os primeiros discípulos sabiam disso de tal forma que quando a promessa do Senhor diz assim receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judé de Samaria e até os confins da terra eles não duvidaram no coração eles não pensaram mas nada dizem eu esperarei porque quando o Espírito Santo vier pra mim não existe mais obstáculo porque eu vou na força do Senhor não no meu recurso mas no recurso de Deus eu não posso mudar nada desta sociedade mas Deus através de mim eu me lembro daquela frase se eu não me engano de Mood que dizia assim o mundo ainda não conheceu o poder de um homem totalmente consagrado a Deus eu desejo que nós como igreja sejamos esses homens e essas mulheres totalmente consagrados a Deus talvez você se sinta como aquele meu amigo que não faça diferença na sociedade que você facilmente seria substituído e ninguém sentiria a sua falta logo você seria esquecido e que tentar viver uma vida corretamente nem sempre influencia as pessoas que estão próximas de você talvez você tenha se dedicado com hombridade com honradez no seu trabalho tenha orado no seu trabalho e sequer uma alma foi ganha no seu trabalho por você pois eu quero dizer para você que Deus continua trabalhando Deus continua trabalhando e uma das verdades que eu quero compartilhar com vocês é que se aqueles discípulos sabiam olhavam para o mundo e percebiam que era o mundo sem Jesus então para eles o mundo sem Jesus é um mundo muito sombrio então por isso eles pregavam por isso eles anunciavam por isso eles proclamavam porque eles sabiam que quando nós nos mergulhamos nos problemas diários da nossa vida nós esquecemos da nossa missão aqui na terra e a nossa missão irmãos não é ter êxito nessa vida mas é ter uma vida eterna eu compartilhava com alguns discípulos e quando eu levanto de manhã a primeira coisa que eu penso ou uma das primeiras coisas quando Daniel deixa eu penso é Senhor quero estar um pouquinho mais perto do seu céu hoje só mais um pouquinho que eu não perca a visão do reino que está além deste aqui porque eu sei que logo estarei no meu trabalho logo os problemas virão e rapidamente sou tragado para essas coisas do mundo mas que eu não perca a visão que eu nasci para o Senhor para proclamar e ser um arauto do Senhor onde me puseste então precisamos mais do que nunca recuperar o sentido e a ideia de que realmente fazemos a diferença neste mundo através do poder do Espírito Santo eu não sei quantos aqui acreditam nisso mas uma coisa eu quero dizer se você acredita nisso nunca mais você hesitará em falar de Jesus para ninguém nunca mais você hesitará talvez porque achar que alguém ouvindo você falar de Jesus vai dar risada de você mas eu quero dizer irmãos que a cruz é loucura para aqueles que perecem mas para aqueles que se salvam é a obra de Deus é a obra de Deus então peça ao Senhor que te fortaleça só mais duas coisas Pai Eterno de forma bem prática sabemos que Deus é Pai e sabemos que Jesus é seu Filho Eterno mas por que então chamarmos Jesus de Pai Eterno se não para nos dizer que tudo que Deus é seu Filho também é e qual a influência prática disso em nossas vidas sabe qual é? que nós pertencemos a Deus nós fomos chamados a ser filhos de Deus talvez uma das maiores inverdades bíblicas é dizer que todos somos filhos de Deus eu queria que talvez essa pessoa que pense isso encontrasse algum versículo bíblico que prova essa afirmação que todos somos filhos de Deus o que a Bíblia nos ensina é que todos somos criaturas de Deus criadas a sua imagem e semelhança mas só aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Senhor e que recebem a sua obra é que é chamado filho de Deus recebe a filiação de Deus de tal forma que filho único é Jesus nós que recebemos a Jesus somos filhos adotados de Deus então não sei nem se tem alguém adotado nessa igreja e quero dizer que a sua relação com Deus ou talvez com seu pai seja mais verdadeira do que um filho vamos dizer assim que é biológico porque todos aqui que são filhos de Deus são filhos de Deus porque foram adotados através de Jesus então não adianta falar pelo menos não assim diz as escrituras que todos somos filhos de Deus filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador receberam todo o sacrifício feito e derramado por Jesus pelo seu pecado e também tem o trabalho do Espírito Santo que nos produz fé para tomar a decisão de tal forma que nós recebemos a filiação divina hoje eu posso e você pode ao sair dessa celebração sabermos que podemos nos aproximar de Deus não como seres estranhos ou alienígenas como filhos e filhas que não tem um relacionamento distante mas que tem um relacionamento perto um relacionamento próximo que pode chamar ele de tal forma de papai ou paizinho ou como diz o texto Abba então nós que estamos aqui eu pergunto você chega aqui talvez desanimado porque não pode dizer isso a Deus e falar a ele bem pertinho e dizer Senhor eu estou desanimado ajuda-me você que chega aqui talvez pensando mais uma derrota para minha vida cristã você pode talvez estar pensando em desistir de tudo mas você pode orar também e dizer me ajuda pai me ajuda pai preciso tanto do Senhor então quando pedirmos o Senhor irá nos renovar nos dar a sua força então por causa de Jesus nós temos uma relação íntima e não distante de Deus então chame seu Deus de pai chame ele de meu papai e por último finalizando em uma das coisas mais lindas príncipe da paz chegada virada do ano o que é que nós desejamos para os outros seja um ano de paz o que é que a sociedade mais deseja paz nessa sociedade tão estressante confusa aflita cheio de problemas às vezes você sai de férias porque você só quer um pouquinho de paz de descanso de refrigério para sua alma e eu digo para vocês vou fazer até um merchandising espiritual que eu ganhei de Niles Alexandre Flávia da empresa deles Decora Quadros fica aí a dica no Instagram uma das frases mais bonitas de Santo Agostinho que diz assim fizeste-nos para ti e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti então nosso problema de paz não é porque o mundo está agitado é porque estamos em guerra com Deus talvez a sua vida está em guerra dentro de você é porque você está ainda guerreando contra Deus e muitas vezes a nossa guerra contra Deus é porque não queremos que ele seja o Deus da nossa vida porque ainda queremos sermos Senhor do nosso destino então a nossa briga com Deus é porque queremos ser o nosso próprio Deus e Deus não divide lugar com ninguém no seu coração só existe espaço para Deus ou mais nada se colocar qualquer outra coisa Deus sai do seu coração então fizeste-nos para ti e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti ou seja fora do trabalho de Jesus e da fé nele estamos em guerra com Deus estamos lutando contra Deus com todo o nosso coração com toda a nossa mente com toda a nossa alma e com toda a nossa força mas em Jesus temos paz para com Deus Jesus criou essa ponte uma ponte entre nós inimigos de Deus e o seu pai você não terá paz com Deus se você não tiver Jesus em sua vida e te digo mais a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e suas mentes em Cristo em Cristo Jesus concluo dizendo o seguinte quantos presentes Jesus trouxe à terra maravilhoso conselheiro Deus forte Deus todo poderoso irmãos Deus todo poderoso quem é igual ao nosso Deus quem é igual ao nosso Deus que és eterno e por final é o príncipe da paz Jesus irmãos é tudo do que precisamos Jesus é tudo do que precisamos Jesus é tudo do que precisamos sabemos a verdade Jesus Cristo é a verdade e ele é para nós o maravilhoso conselheiros sabemos que faremos diferença nesse mundo porque temos um Deus forte que nos capacita para isso e nós realizaremos coisas grandes para o Senhor escuta o que eu estou dizendo nós realizaremos coisas grandes para o Senhor por causa do seu poder e pertencemos a alguém de tal forma que ninguém pode dizer aqui que está solto porque temos um pai e através dele nós somos trazidos a esta família a família de Deus e somos perdoados e recebemos paz Jesus é o príncipe da paz ele nos reconciliou com Deus para sempre quatro presentes de um cristão são os maiores presentes que alguém poderia pedir ou desejar e todos eles estão em Cristo eles são para nós eles são para você se você quiser você pode ter eu queria convidar a igreja a fechar os olhos e numa oração rápida eu queria se você deseja receber a Jesus como seu Senhor e Salvador esse Deus forte todo poderoso maravilhoso conselheiro príncipe da paz eu queria que sentado mesmo você puseste a sua mão no coração e eu vou orar por você com a ajuda da igreja Senhor Jesus aqui está os teus filhos aqueles que o Senhor separaste desta geração para ser presenteado com toda sorte de bênção espiritual eu peço Jesus que tu venhas e faça moradia e traga paz traga pertencimento traga conselhos espirituais e traga toda boa dádiva que desce do céu e mostre a cada um que está aqui não só aqueles que entregam a vida hoje mas que podemos fazer uma diferença nesta geração na nossa vida para sempre Senhor podemos sim causar um impacto de vez por todas por causa do teu poder por causa do teu amor em teu nome em teu nome Jesus agradecemos agradecemos pelo teu amor e cuidado amém e amém e amém dizer uma coisa para você se você se você sai se você sai dessa noite sem saber porque você está aqui eu vou repetir você foi chamado a ser filho de Deus se você sai dessa noite pensando o que vai fazer com sua vida eu te digo o Senhor repete para você nessa semana farei de ti pescadoras de homens ou seja Deus fará de você um livro aberto uma bíblia ambulante do que ele faz nas pessoas que o recebe como Senhor e Salvador eu quero desejar a todos uma excelente semana abençoar com toda sorte e bênção que o Senhor abençoe sua semana e que vocês aproveitem muito para compartilhar o Evangelho e o amor do Senhor então Deus abençoe vocês dê uma boa noite não esqueçam de dar um abraço um cheiro no irmão Deus abençoe irmãos até quinta-feira